tradicional festa de aniversário do Cléder. Promoções, é sábado, dia onze de março, no recreio, em Ananindeua, e pela primeira vez, o encontro das pedras, de um lado, o lendário, o rubi, o som do momento, e do outro, o poderoso, rubi, light, rolê e pacote liberado, até as vinte e três e trinta, mulheres, não pagam, até as vinte e três e trinta, carteirinha de todas as aparelhagens, liberadas, até as vinte e três e trinta, tradicional festa de aniversário do Cléder. Promoções, é sábado, dia onze de março, no recreio, em Ananindeua, com o encontro das pedras, essa sim, é tradição. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí, estamos aqui, pra fazer a onda, o aniversário do Moraes, e quem ganha o presente, são vocês, o rubi. Quem é do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima aí, quem é do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima, quem é do clube do rimo, dá um grito. DJ Fábio Mixedez, o seu canal no YouTube. Quem tá de rock aí, meu irmão? Toma, 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 toma. Rubi. Louca de barra. Me doida, me doida, me doida. Obrigado, meu parceiro de Alcântara. E o quarteto vai se formar. Rubi Light. Poderoso. E tem uma amiga bandida, aponta pra sua amiga rock noida aí. Toma, 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 toma. Pedraza, pedraza, pedraza. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. É Rubi. Dentro da revocada, no canisco vai, as dente joga-no na cara. Na mirada. A mulher que tá solteira, a mulher que não depende de homem pra nada, bota a mãozinha pra cima aí. Cadê o grito das virgens? Tu faz histórias, portando a minha voz. Tu faz tanto, mas eu sei que tem essa fase. Pra gente começar, chega na mão, chega na mão. Vim doida, vim doida. Por favor, essa luz aqui. Produção, o responsável pode apontar. No escurinho, no escurinho, no escurinho. Essa luz aqui, por favor. Essa luz aqui. Deixa no escurinho. Quem gosta de fazer fumaça. Quem tem um celular, acende o flash. Acende o flash do celular aí. Quem não acendeu o flash do celular vai passar um ano sem transar. Acende, todo mundo. Acende aí o flash do celular pra gente brilhar essa noite. Pra gente brilhar essa noite. Acende, acende, todo mundo. Acende aí. Rubi. Pra cima, cima. E aí o GBR. Todo mundo, pra cima. Joga pra cima, pra cima, todo mundo. Eu só queria que abagasse tudo. Eu gosto de disperse. Deixar tudo, não escuro. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Bora, Rubi. Faz a pedra. Faz a pedra. Puxar tudo. Quem é do Flamengo aí, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Flamengo, dá um grito. Quem é do Corinthians. Puxar, faz cura. Faz cura. Faz cura. Múscurinho. Puxar tudo e esconde. Múscurinho, você se solta. No claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Pedrada, toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Puxar tudo e esconde. Obrigado, meu parceiro, tio. E aí do louro, mecânico. Apaga a luz e toma. Tic de bom aí. O Jon Jon. O quarteto fantástico. Vamos lá de novo. A luz e toma. Toda lutada, concentrada na chota. Essa cachorra toma, 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 toma. 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 Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme um obrinho no passinho do tararau Muito deu, 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 deu Cadê a bazuca aí no meio da galera? Prepara pra explodir na contagem aí, ó Cinco, quatro, três, dois, e explode Pedrada Jó Rumbi O Rumbi Light é foda Vriel e o parceiro Panetta também com a gente, um abraço Ele não poderia deixar de vir fazer a pedra hoje com a gente, Edielson Faz a pedra, Bruno! Joga a mão pra cima! Endoida, 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 endoida Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí, só quem tá solteiro Quem tem um amigo peça pra mulher, aponta pra ele agora aí Agora aí Quem tem uma vizinha fofoqueira, dá um brito Agora aí Bora, meu, Light Rubi Light Otero, otero, zumbi É, Rubi Light E aí, Gratite E doida, e doida, e doida, e doida Faz a pedra Esse é o nome da Pra gente começar, chega na Moraes Mais um ano de sucessos No aniversário do nosso parceiro Moraes e o Light na área Deixa no escurinho No escurinho Faz a pedra Esse é o novo Rubi Chega pra cima Rubi Light Rubi Light Rubi Light Rubi Light Quem tá solteiro, quem tá solteiro, quem tá solteiro Bota a mãozinha pra cima aí Bota a mãozinha pra cima, quem tá solteiro de verdade aí Quem tá fim de rock doido, bota pra cima Rubi Light Rubi Light chegou Pega a visão Hoje a pedrada Vai ser pressão Rubi Light chegou Chegamos Visão Hoje a pedrada Vai ser pressão Prepara Tiaguinho Explode essa parada Tiaguinho Explode essa parada 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 Abra pra cima Gabriel Fogo 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 Quem gosta de fazer fumaça Explode o pacu Leco 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 Todo mundo Leco 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 Deixa na batida Na batida Na batida Na batida Tome o grau Sapinha aqui no rock Tome o grau Rubi Light aqui Menor Sapinho 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 É rock Sapinho E o palheta Tá sonando Quequeado hoje Meu mano Eu vou falar pra vocês Lá vai fogo Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia E ex E ex Pedra Pedra Pielo Tiver E o João João Louro Mercânico O T-T-Boy O Quarteto Fantástico Joga pra cima Ela vem na cavalgada Tô tão tatuada Puta 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 Toma 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 Tiaguinho Parabéns Parabéns do parceiro Moral Joga Joga Dentro da evocada Vem quem tá solteiro Joga a mão pra cima aí Sou quem tá solteiro Bate na palminha Bate na palminha Bate na palminha Faz a pedra do rubi Faz a pedra Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer o rubi light Ela quer o seu com o seu Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Minha mulher que tá solteira Bota a mãozinha pra cima Pra cima Bate na palma Bate na palma Da mão Tchá 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 Vai Quem acredita que o Remo vai ser campeão aí No campeonato paraense Bota a mãozinha pra cima aí Só quem é do Remo Quem é do Remo Tá uma faia no Pai Sandu Cadê a galera do Pai Sandu Tá presente Quem é do Pai Sandu Tá uma faia no clube do Remo Vai meu Rubi 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 Jove 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 No caqueado Toma, 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 toma Explode o bagulho Vai no caqueado Vai no caqueado Caqueado, caqueado Saula na pressão Tomate ladrão Saula é que doido Fidei Pichote Um abraço no seu Atrevido do Pará Páscara é que mal Sal, sal Páscara é que mal Casa e capotaria Abandono Adoro a pena Poga Tiaguinho Aniversário do Pará Aniversário do Barceiro Moraes E a Chácara Moraes Lotadinho de ponta a ponta É o nosso Rubi Poderoso Toca, 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 meu DJ É pressão, papá Como posso não sentir saudade Tchau, 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 tchau E a mulher que não depende de homem pra nada vai cantar bem alto Joga no telão aí, meu parceiro A chuva Bota no nosso HD aí Eu sinto muito King Dog Foi a marca que veste os DJs do Light Bora, Max Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Pintar de rock Vai cantar bem alto aí Vamos nos aplaudir Mais bem Além do que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer Explode mais uma Revelação Joga a mãozinha pra cima Pra cima Pra cima Faz a pedra Rubina, vira o som Faz a pedra, vem pra cá Rubina, vira o som E o bagulho vai doidar Ai eu vou pro Rubina Eu vou coxer o Rubina Rubi Light Ai eu vou pro Rubina Eu vou coxer o Rubina Eu falei pedrada Rubi Alô galera Vem aí meu parceiro Vem com o Pacho Lapanheta Também tá aqui com a gente Fazendo a pedra do Rubi Um abraço do Chegui Meu parceiro Lembro bem daquela noite Quando eu te encontrei Vi você fazendo a pedra E logo me apaixonei Do seu jeito Se eu tô Rubi Light Eu me encantei Você me atiça Me fascina Me provoca Me alucina Do seu jeito Delirante Quero ter você menino De jeito que eu tô Comandando Vanda Vem com o Jepeto Detonado É o som É o som que bate fogo É o Rubi Light É o Rubi Light Bota a mãozinha pra cima Pra cima Pra cima Quem é? Quem é? Vai tocar Rubi É o som É o Rubi Toca, toca, toca Quem não tem história É apagado da memória E o Rubi Light Agora esmai O que é guiado No chingado Toma, toma, toma Sim, bora, e bora E vem com aquele rebolado Vem dançando no ribalo Vem curtir a noite inteira E vem chegando Com o olho Vem dançando de manzinho Com o rosto coladinho Tem som O empresário Pé de cabra Vai no espaço Tonísio e do papai Tá com a gente, ele é sua primeira-dama, professora, externa e devem estar na área Valendo! E a nave vai subindo! Luca Guiado, toma, 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 toma Aniversário do meu parceiro Moraes, Rio Light, arregaçando o duro Rubi Light! E o Tiaguinho tá tocando, Tiaguinho tá tocando, tá tocando É Chopper! Bora bebê, bora bebê, bora bebê, bora bebê, bora bebê, bora bebê, bora bebê Faz a beijão! Joga, joga! Os loucos alucinados também tão aqui pressionando tudo, bora Toca, 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 toca E comência, ela fica, tá, 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 tá Ninguém tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Bate na palma da mão, palma da mão Joga pra cima, bate na palma Tchau, tchau, tchau Toga! Meu parceiro Eduardo e equipe! Fortuna! Tchau, 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 tchau Minha mulher tá me traindo No light se divertindo E eu não faço nada Ei, Tchau! Ei, Tchau! Então jame a polícia Pra fazer uma perícia Em toda mulher O que ela quer hoje aí, meu Deus Ela só dá um Oh, 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 oh Ela só dá um Oh, 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 oh Ela só dá um Oh, 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 oh Problema pra mim E ela me fazendo o que que Doelha Cristina do lanche Também daqui Fazendo a pedra Ela só dá um Oh, oh, oh E a nossa produção Os carregadores hoje tão só na mão Problema pra mim Toca, toca, toca! Pedrada! De segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acordo um seis da... Hoje ele toma uma, Caio! E vou dormir sempre Meu Deus! Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça Meus amigos vão pro show morais Com o DJ Daniel Tô precisando de férias Férias Estamos de fé! Eu vou sair com os maluquinhos O Rubi Light É um roloquinho Tô precisando de férias Férias Eu vou sair com os maluquinhos Vou no Moraes É o Light Espera hoje aquele aniversário do Moraes Como é que ela tá hoje aí, papá? Agora sou solteira Agora eu vou sair com os maluquinhos 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 Vou me divertir No Rubi Light Eu vou sair com os maluquinhos Minha selva nova Boa Que não ia dar Agora se vê se você não para de olhar E quem sabe libera a voz, quem sabe que anda É, é, é É não, papai, é no light Explode, chaga na mural Te prometo a descrição na tua frente Olha o Chana Thiago da Carne, um abraço pra você também Alô Miriam da cidade de Monchum, tá todo mundo aqui fazendo a pena Te prometo não mostrar tua camisa Não perderam teu amor sem te avisa Te compreenderé E aqui ele fica de vez em quando, meu irmão Só ficar de vez em quando Esse monte de contrapando eu quero te ter Bem-vindo o Raul, ele é louco Contrapando O Alucinado também tá aqui, meu irmão Na, 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 na Sua ingrata Você me perdeu Ah Bye-bye, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Como é que é? Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu amor E tô cansada de sofrer Bruno Monteiro Bruno Monteiro Sâmia E banda Mega Estilos A marca do sucesso Ele é a tropa da PA 15 Tá aqui, tá aqui, tá aqui Não dá pra esconder Nem como disfarçar Está em seu olhar E a Júlia, meu parceiro Jefferson Também tá na área Cacetada do Miri Estou com você A vida inteira Quero estar Ao teu lado Meu pai, ele tá tá endoidando Light Estou no rumo Dinâmico Vou te namorar Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Tu faz parte da panelinha Peraí Olha o giro Olha o giro Olha o giro O que ela faz? She got in my birdie I Pum Pum Pega, partiu Eu fui na Índia Conhecer a Maya Cheguei no setor Era outra parada Um amigo indiano Chegou, me apresentou Eu fiquei sem ação Quando o batata Comentou Ela é filha do Bilad Veio do Talibã O seu ídolo Se chama Saddam Ela não é a baixa E aí, palheta Será que ela tem as manhas? E aí, papai Ela faz A goza subir Ela faz Bem-vindo do Lar do Tumbo Com a gente Um abraço pra você O Lariel e a família GDC J.D. J.D. Boa e também Tá com a gente Se popiar Essa mina A gente raba Arriba, riba, riba Arriba, riba, riba Raba Se popiar Essa mina É só Rube 3, 2, 1 Oi, 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 oi Aniversário do Moraes E o Light na área Gubi Light E a seca pau de do Bim E o Maestro É o Disque Man, Josi É o Disque Man, Josi Quem tá tocando É o Disque Man, Josi É o Disque Man, Josi Quem tá tocando é o Liderson De cora sim É de detonar Só monta as balas Mil grandes Véu E a vinheta Vai Liderson A nave pancadão Tu é de cora sim Vai Liderson A nave pancadão Tu é de cora sim É Disque Man, Josi 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 Esse DJ que detona na mossa Vai, 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 vai Vai Liderson A nave pancadão Tu é de cora sim Vai Liderson A nave pancadão Tu é de cora sim Vai Liderson Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai. Vai, 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 vai. Diz! Pega visão! Pega visão! Pega visão! Sarro no menor que tá de coca na cintura então sarro no menor, sarro no menor... Sarro no menor que tá de coca na cintura então sarro no menor! Obrigado, gezeigtinho da Vinte, obrigado pelo carinho, meu amigo Rafa também, Alô Cri... O titac... E Latam, todo mundo na área, valeu! Para que Rubi, chegando hoje aqui na Chacra Moraes, aniversário do Moraes. E o bagulho tá ficando mil graus, só começando. Alegria às emoções pra você aqui, meu irmão. Júpiter! Esse Deus, tá bom da vez, que comanda o porra todo. Oi, pai! Ha, ha, ha! Oi, pai! Ha, ha, ha! Oi, pai! Isso! Oi, pai! Isso! Oi, pai! Isso! Oi, pai! Ha, ha, ha! Meu top! Aquela, meu irmão! Baila comigo, garota! Quem vai acordar meio-dia, amanhã dá um grito aí! Vai rebolando gostosinho pra mim. E aí, o parceleque, saindo os loucos alucinados do Miri, tá todo mundo aqui pressionando. Vai sentar gostosinho. Senta com o futebol, senta com a feite. Pelo que lança pra ela, essa terra vai assim. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Soca cocarim, soca cocarim, soca coarim, soca coarim, soca coarim, soca coarim, soca coarim. Ela fez bronze de feitinho, olha a topila dança foda. Minha bandida hoje aqui no Live, meu irmão! Vai entrar na vara, vai sentar na vara, vai sentar na vara, vai sentar na vara. Saca, 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 saca do abu. DJ Sony, Faro Game, 4K, saca, 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 saca do abu. Soca cocarim, soca coarim, soca coarim. Sony no beat, remiss que daí, não confunda. Eu falope, eu falope, eu falope na voz. Vai, meu povo! Vai rebolando gostosinho pra mim, eu tô chapado, já bolei um filme. Grande parceiro de Pixote, do Atrevido do Pará, também tá aqui com a gente. Valeu pelo carinho, banhinho! Mas eitinho, é lupi, lança pra ela, essa treva é assim. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Soca cocarim, soca coarim. Soca coarim, soca coarim, soca coarim. Ela fez bronze de fitinha, olha a copilanta safada. Ela fez bronze de vinde, desgraçada. Vai entrar na vara, vai sentar na vara, vai entrar na vara, vai sentar na... Saca, 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 saca do abu. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Mas quando eu meter o pé, não venha me procurar. Ninguém sabe quem anda aí. Venha me procurar. Sempre dizia pra aquela filha da puta, o dia que nega em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da puta, o dia que nega em casa... O bagulho começou, hein, doida? Agora vai sentar, vai sentar, vai doida. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Meu Deus! Peraí o parceiro Japa, tá aí com a gente. E aí, a sua gata? Guelma, meu amigo David, também com a gente. Obrigado pelo carinho, o Lucas, o Manoel, o Matheus também, a gatinha Jojo. Eu encontrei também, Alô Maria, Edmilson, P.H. O bagulho doido! Essa é a nova zoeira, essa é a nova zoeira, essa é a nova zoeira, esse é o novo agito. Essa é a nova zoeira, esse é o novo agito. Se tiver mulher solteira, abra a boca e dá um grito. A lá, dá um grito, tá, dá, dá um grito. A lá, dá um grito, tá, dá, dá um grito. A lá, dá um grito, tá, dá, dá um grito, tá, dá, dá um grito. A lá, meus pokébos já! Isso, tá, dá um grito. Essa é a nova zoeira, estão derramando tudo aqui no nosso ladinho, viu, Maestro Gaia? Essa é a nova zoeira, esse é o novo agito. Eu quero vir mais alto agora, mais alto! Esse é o novo agito. Quem tem um amigo corno, abra a boca e dá um grito. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida! Quem tem amiga piranha, abra a boca e dá um grito. Quem tem amigo, fiado, abra a boca e dá um grito. Dá, dá um grito, dá, dá, dá um grito. É uma loucura esse rubi! Essa é a nova zoeira, esse é o novo agito. Essa é a nova zoeira, esse é o novo agito. Dá, dá, dá um grito. Todo mundo calado, um segundo de silêncio, por favor, agora. Quem for flamenguista, abra a boca e dá um grito. E doida, e doida, e doida! Quem tem amigo caloteiro, abra a boca e dá um grito. Quem deixou o marido em casa, abra a boca e dá um grito. Dá, oida, 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 oida. Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Como a conta do terreiro, vi um bagulho e doidou. É madrugada. Ei, maestro, caiu o salto, como é que tá, mano? Quer dar imagem, a sorte da terreiro daqui desse dia. Vela, lá, ô, vou cantar de alegria. Quem espera se trancar, meu amor já me cria. E arraiou, taçou na areia, minha cereza, João, é o amor. E aí, Biri? Vamos passar o som! Minha cereza, João. E aí, Grazi? Hoje é domingo, tem que falar em tudo. Hoje o rock é mil graus, papai! Ah, sai! Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar. Na batida do chicote, num galope é beira-mar. Meu cavalo alazão, saiu do clarão da lua. Meu famoso garanhão, cavalgando toda a rua. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Quando o rubi lá te toca, pega me dar uma... Uma doadeira que me faz arrepiar. Uma louca de medeira. Ui, 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 ai, 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 ai. Ui, 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 ai, ai, ai. Uma louca de medeira. Já lembra esse o que é o salte? Depois o creucinho, o quarteto vai se formando. Uma louca de medeira. E quem tá solteiro, joga a mão pra cima aí. Só quem tá solteiro, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Vai, meu like! Vai, meu like! Vai, meu like! Vai, meu like! Vem doida! Caralho! Vem doida! Vem doida! Vem doida! Vem doida! Vem doida! Vem doida! Everywhere you go! Lights flash! All you gotta have Is the cash! Buy it if you're able! It's time to have a label! Designer music! Designer music! Designer music! Designer music! I don't even know What it means! Stick it on your shoes! Or your ding! If Calvin says it's mashing! E aí? It's time to be in fashion! Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas Só quem já pegou um chifre Vai cantar bem alto aí! Foi mais importante Mas não fui pra você Me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Te passo um favor Melhor eu sumir O cara vive em alto agora Meu irmão! Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência A falta de opção Olha só você Pôs de me perder Veja só você Que pena Você não quis meu fim Você não quis saber Desfecho do meu amor Quem tá solteiro vai cantar bem alto! Que pena E aí? Hoje Só quem tá solteiro de verdade Canta aí pra mim, vai! Hoje sou eu Alô, Padre! Quem pegou um chifre Libera a voz pra mim aí! Quero ouvir! Já gosto, já gosto Você jogou Você jogou fora E a louca É tarde demais Que pena, desgraçado Que pena Que pena, amor Hoje é descer Que pena Isso é aniversário do Moraes Meu irmão! Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos E aí? Justo eu que só queria te amar Só quem tá solteiro Vai dar de sal aí! É amar Vocês! Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Vale a pena, desgraçada! O Dizel Não vale a pena Ser você Mas vou encontrar Alguém que vale amar E aí, paneta! Aí você vai saber E você perdeu, minha filha Perdeu Perdeu Exelente Arrepiando tudo PRADU O Dizel O Dizel Quando me amarro e eu pego Não consigo controlar O sentimento que me Eu não consigo Presença! Fale tudo agora Fale-se Minha manzita Ou fale Não puxas de mim Agora pense um pouco E pare de mentir Pare de tentar me esquecer, não adianta fingir Tem que tocar, meu amor Rubi Aniversário da Moraes e a gente tocando Sala, meu Rubi Essa é uma linda história De ser loucura E que ficou na lembrança Do amor que nunca esqueci Ele é lindo e só Poderoso Rubi É o som que a gente quer É um cristal poderoso O sonho de toda mulher O som cristalino de amor e paixão E a gente desce com a gente Obrigado pelo carinho, toda a galera aí Pressionando tudo aí É o poderoso Rubi São cristalino de amor e paixão Que mexe e remexe com meu coração De quem pichote No ponte da alma É o poderoso Rubi É Rubi É Rubi Olha essa aí, gradiente Você que gosta muito de beber De semana é um barato, pode crer Serpa pra matar-te com escola E você tenha cuidado com o famoso rupinol Agora me deu medo O rupinol é uma droga perigosa E a gatinha usa para lhe roubar Quando ela bota no seu copo Você fica rupinado No final tu sai roubado Ela te chama de céu Ela leva teu anel Ela te chama de pão Esse rupinol é maluco Ela te chama de amor Vai sentir é muita dor Não pode chorar Ela te chama de meu bem Agora me deu medo E leva Pega pra ponta do barreiro Ela é bacana, hein Ela leva tua carteira É com anel E leva até tua pulseira O rupinol é perigoso Tu não levantas da cadeira É até muito doce Bora meu rupin, bora meu rupin, bora meu rupin, bora meu rupin 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 Ideal dragão da vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada Pelo Rupin E vai dançando Reg точки É no caldeiro da lanca A gente vai se encontrar Cã, can, can Angolfi É no caldeiro da lanca A gente vai se encontrar E vai dançando Que aqueado Vai dançando Vai dançando Vai dançando E vai dançando Vai dançando Vai dançando Toca meu DJ Toca meu DJ Toca meu DJ É Rubi É Rubi Tiaguinho Rubi Lisboa de Chagra Moral Eu vejo o amor futuro no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar E nos damos no meu olhar Eu vejo o amor futuro no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Preparar meu maestro, Caio Sáu, Jair E o quarteto se formando hoje, aniversário Lembro quando eu te encontrei Meu Deus, me apaixonei por apiração Desejo e sedução Não, 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 não sei dizer O que eu sinto por você, não Só sei falar que ela é demais Velho parceiro amigo, postulou a palheta Também tá aqui com a gente Pressionando No som que lhe dá valor O P-Lite A criatividade continua O P-Lite É o P-Lite Muito bom O primeiro agente nunca esquece Eu vou dizer porquê Tradição e qualiza O intuição Palocinado do Biri Também tá aqui com a gente Um abraço Esse amor que a gente não pode negar Ele tá só no caquiado agora O primeiro agente não pode negar Rubi Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Já vim em Gerson Chega a G Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Todo povo já conhece Mas não custa relembrar Que o todo poderoso É o melhor som do parar Qualidade digital De verdade pra você É tão puro e cristalino O som que a gente pode ver Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi É Rubi! É Rubi! É Rubi! Rubi Tainá É a Índia Tá aqui Fazenda Pedra Pedrada Admiro o Diminitinho Amém Amém Mano Saca Nani Amém Amém Galera chegando hoje Eu bato de parabéns Nosso parceiro Moraes Hoje aqui na Chácara Moraes Amém Lotadinho de ponta a ponta É o nosso Rubi Light detonando E fazendo a onda pra galera Light DJ Só num gagueado pra preparar pro Moraes Poderoso Rubi DJ É Rubi Muito bom Pega o parceiro Pixote Pega a gente Não conhece ninguém Mas ele tá aqui no Rubi É o Mirino Rubi E a coceira Olha Caio Bota um grande abraço aí Nosso parceiro Paneta Residente da região Tá aí com a gente Um abraço pra você Com muito carinho aí Alô Paneta É o nosso convidado Pra invadir o sábado Aniversário do Clube Promoções Lá no Recreio em Lanidegua O encontro das pedras No Recreio em Lanidegua Além da Rubi E o nosso poderoso Rubi Light Poderoso Você está diante Da maior tecnologia Já vista em todo o norte do Brasil Novo Novo Rubi E aí E aí E aí Obrigado.